Periga apaixonar-me Periga apaixonar-me Periga apaixonar-me Periga apaixonar-me Periga apaixonar-me Preciso me cuidar Periga apaixonar-me Periga apaixonar-me Periga apaixonar-me Preciso me cuidar Me olhe e eu esqueço a lição Podia ser ator Estrela da televisão Querido professor Estou furiosa com meu coração Porque não tem educação Periga apaixonar-me Periga apaixonar-me Periga apaixonar-me Periga apaixonar-me Preciso me cuidar Estou furiosa com meu coração Porque não tem educação Periga apaixonar-me 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 Periga apaixonar-me